Olá pessoal, uma boa tarde para vocês, olha nós chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, vou mostrar um pouco para vocês aqui, falar um pouco aqui, meio rapidinho aqui, porque eu estou esperando aqui para carregar o caminhão, então se o rapaz chamar aqui eu tenho que rapidinho encerrar o vídeo, mas aqui pessoal é o seguinte, deixa eu baixar um pouco a câmera que aqui não pode filmar, sabe? Só falar para vocês aqui, a gente vai mostrar um pouco o interior da gabine do caminhão man, caminhão man vocês vão conhecer um pouquinho ele por dentro hoje. Então só para vocês ver aqui o interior um pouco da gabine, deixa eu mostrar aqui um pouco o teto dele, a gente também consegue ficar em pé aqui, sabe? Dentro dele, vou mostrar para vocês aqui, estou aqui em pé aqui pessoal, ó, estou quase rendo na cabeça em cima, porém falta aqui ó, para vocês verem aqui ó, a escotilha que é onde abre em cima aqui, né? Então vocês veem aqui ó, qual é a altura que está aqui, achou, aqui mais para lá ó, então falta ainda ó, espaço para bater em cima, falta quase um palmo ainda pessoal, para bater a cabeça aqui em cima, tá? Está mostrando para vocês aqui, é, eu vou dar uma pausa e virar a câmera, colocar a câmera para o outro lado, que acho que vai pegar melhor, né? Para mim está mostrando aqui os compartimentos para vocês, tá bom? Só um minutinho pessoal. Vou mostrar para vocês os detalhes aqui ó, se você quiser ler a noite, tem aqui uma luzinha, certo? É o vídeo quase igual do outro que eu fiz aí do caminhão Sinotruque, né? Eu estou aqui em outra empresa, né? Estamos aqui em outra empresa e estamos com esse caminhão aqui, caminhão novo, caminhão 2018, comprou agora esse mês, o caminhão está com, vou mostrar para vocês aqui ó, não vai focar legal aqui não, está escurinho, mas o caminhão está com 3.000 km agora, né? Então pessoal aqui ó, temos aqui esse compartimento, deixa eu tentar abrir essa portinha nova, vocês vão meia dura para abrir? Ó, esse compartimento, certo? Temos aqui também esse outro ó, podemos chamar aqui de maleiro né, onde você guarda suas roupas, olha aqui ó, para quem gosta de levar a Cristal junto para viajar, ó, que é o manual do caminhão. Então pessoal, esse caminhão é muito 10, tem muito compartimento, sabe? Ó, o compartimento aqui, o compartimento aqui onde guarda cortina, esse caminhão é 10 de cortina pessoal, aqui ó, fecha todo dia o vidro, essas cortinas aqui ó, fecha todos esses vidros, né? Ó para vocês verem aqui ó, no interior aqui o painel, aqui ó, sabe? Aqui o nosso capacete de trabalho, uma agulha aqui, aqui pessoal, esse caminhão tem ar condicionado, ar quente e ar frio, então no calorão coloca a agulha gelada aqui ó, e aqui o ar frio sai por aqui, então já refrigera a nossa água também para a gente tomar, né? Então nossa, muito bom, aqui os compartimentos aqui é do rastreador, aqui pessoal, a gaveta aqui também para guardar documentos ó, tá vendo? Ó, certo? Veio o carregador de celular, enfim, tem muita, muita coisa né, não dá para mostrar tudo em um vídeo só, sabe? Aqui pessoal, é o controle aqui de ar condicionado, ó, tem um som muito bom esse caminhão, aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, detalhezinho aqui, deixa eu ver se vai focar, ó, aqui ó, a gente coloca o pendrive para a gente ouvir o som, coloca o pendrive, e aí a gente liga o rádio aqui ó, aperta o botãozinho ali ó, se vai ligar, já ligou ó, eu estou sem o pendrive que está guardadinho, depois eu vou colocar, para desligar, segura aqui ele desliga, então pessoal, é isso aí ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a cama, não reparem a bagunça não pessoal, porque, é, ainda não consegui ajeitar as coisas certinhas ainda né, então tá aqui, a cama dele aqui, tem outra cama aqui em cima, que seria no caso uma espécie de uma rede aqui, sabe pessoal? espécie de uma rede, a gente arma aqui, caso viaja as pessoas aí, e faz uso da rede aqui então, aqui tem outra luz, deixa eu acionar para vocês verem aqui também, é aqui ó, ó, caso você queira ler a noite, qualquer coisa, aqui tem outros, ó, você pode colocar também carregador de celular aqui ó, tem 12 volts, 24 volts, certo? Aqui também carrega no USB, tem um relógio aqui também para você não perder a hora do despertador, sabe? Aqui também acende a luz de gabine, aqui abaixo, se você quiser abaixar o vidro um pouquinho, você não precisa ir lá nas portas para baixar, porque também abaixa, levanta o vidro por aqui, certo? Aqui pessoal, tem outro compartimento aqui para você guardar as coisas ó, né? Guardar alguma outra coisinha aí, então a gabine é muito, muito 10 mesmo hein, tá? A mãe tá de parabéns aí, eu gostei muito da gabine sim, traz um conforto aí para o motorista, sabe? O banco pessoal, é ar, sabe? Você tem um botão que aperta, aqui o banco sobe, o banco abaixa, você coloca a posição que você quer, o banco do carona, não, o banco do carona é normal, não tem nada de ar não, só esse aqui mesmo, é bem macio também, mas o banco do motorista traz para gente aqui um conforto muito, muito 10. Ah, um detalhe aqui também ó, esses bracinhos de apoio pessoal, tem nos dois ó, e legal que tem aqui ó, um botão que você vira para cá, então você vai virando ele aqui, deixa eu ver se consigo fazer aqui ó, ele abaixa, certo? Vai abaixando ó, se você virar, rodar para cá, ele sobe, aí quando você tá no volante, deixa eu mostrar para vocês aqui, quando vocês estão no volante, o volante de tambotia também aqui ó, você apertar esse botão aqui, você abaixa o volante onde você quer ó, aí você trava de novo lá ó, travou, então quando você tá dirigindo, tá vendo aqui o cotovelo, ó, você coloca o bracinho aqui ó, aí você vê a altura que você quer, se quiser abaixar mais o bracinho, roda a manivelinha ali ó, botãozinho, e você controla, abaixou mais agora, então vou subir mais um pouquinho, você controla que altura que você quer para dar certo o apoio do volante aqui ó, para gerar aí um descanso aí, né, visto aí que a gente às vezes viaja período longo aí, né, então a gente precisa aí de um apoio, o outro braço fica a mesma coisa, tem a regulagem, você apoia então o cotovelo aí, sabe pessoal? Então é isso aí ó, aqui vidro elétrico ó, aqui baixa o meu lado, esse aqui baixa o lado de lá, aqui se eu apertar aqui e controlar aqui assim ó, retrovisores elétricos, regula o jeito que você quiser, tá? Outro dia eu vou fazer outro vídeo para falar do painel pra vocês e outro dia que eu arrumar um suporte também aqui pra minha câmera, no caso do meu celular, eu quero fazer o vídeo dirigindo pra vocês, mas eu preciso arrumar um suporte pra isso, e outra coisa também, eu quero mostrar pra vocês como é que dirige esse caminhão, aqui o botão, aqui seria o câmbio dele ó, certo? Ó, N de neutro, deixa eu focar mais aqui, N de neutro, se eu mudo aqui pro D, é dirigir, só pisar no acelerador lá, que seria esse aqui, o caminhão já anda, solto aqui ó, solto o maneco do caminhão, se eu pisar no acelerador, o caminhão já anda, certo pessoal? Mas outro dia eu vou fazer certinho pra vocês esse vídeo aí, mais detalhado, eu não quero, esse eu quero fazer bem detalhado mesmo, porque de repente tem muita gente aqui que ainda não pegou um caminhão desse né, então fica meio perdido no caminhão, então a gente aí já aprendeu alguma coisinha, eu quero passar pra vocês aí, compartilhar pra vocês isso aí, tá bom? Por hoje pessoal, eu vou ficando por aqui, o rapaz tá chegando ali, acho que o nosso pallet ali que tá faltando, vamos acabar de carregar aqui o cargueiro, pra nós já então dar início depois da nossa viagem aí, tá bom? Fique aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, você que tá chegando agora, seja bem vindo no nosso canal, canal João Camargo, tá? E aqui a gente procura compartilhar com vocês aí, o nosso dia a dia aí, o que a gente aprende, a gente passa também né, a gente também aprende muita coisa, a gente também ensina muita coisa, então é assim pessoal, deixe seu like, deixe seu joinha aí no canal né, se inscreva, ative o sininho e fique aí ligadinho aí, tá bom pessoal? Então um abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos! Tchau! 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 Tchau!